Olá meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar o estral dessa maquiagem que todo mundo tem uma sombra marrom em casa, todo mundo tem uma sombra preta em casa e é isso, é isso que vocês vão usar essa maquiagem foge bastante do que eu tô acostumada a trazer aqui pro canal que é maquiagem pro dia a dia, maquiagem fácil, maquiagem rápida esse tutorial exige bastante, bastante dedicação porque é um olho preto, pessoal, então assim não é passar a sombra preta no rosto e achar que tá abafando, tá? Não, 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 tem que ter muito esfumado, muito trabalhado muitas horas de dedicação, tá bom, pessoal? Outra coisa também foge bastante do que eu tô acostumada a usar e eu quase nunca uso olho preto assim porque as ocasiões não me deixam usar, tá? Mas eu amo, eu acho linda, combina com qualquer tom de pele qualquer estilo de rosto, qualquer japonês, branco, morena, negra qualquer pessoa pode usar essa maquiagem então é uma maquiagem mega versátil, tá bom? Espero muito que vocês gostem do tutorial e se vocês quiserem ver como é que eu fiz pra ficar com esse olhão preto assim é só continuar me assistindo Bom, então, pessoal, eu não vou preparar a minha pele eu só vou neutralizar com o corretivo mais claro a minha pálpebra toda e abaixo das sobrancelhas e também um pouquinho nos cílios inferiores com uma esponjinha porque como é uma sombra preta eu não quero que dê problema com a minha pele correção de pele e tudo mais, tá? Agora eu vou corrigir minhas sobrancelhas com uma sombra marrom acinzentada e um pincelzinho chanfrado Hoje eu vou usar uma fitinha no canto externo dos olhos porque fica muito mais prático e muito mais rápido, tá bom? Agora com um pincelzinho chanfrado e uma cor de sombras marrom avermelhado eu vou passar em todo o meu côncavo e um pouquinho acima sem segredos eu vou fazer movimentos de zig-zag pra lá e pra cá, pra lá e pra cá dando uma esfumadinha e boa Com o mesmo pincel e uma sombra marrom acinzentada eu vou passar somente no côncavo agora dando uma esfumada bem bacana com a sombra marrom avermelhada que a gente passou primeiro, tá? Agora a gente vai esfumar com um pincel rabinho de cavalo essas duas sombras e embaixo da minha sobrancelha eu passei o meu pó mesmo da Vult pra dar uma levantada e também dar uma esfumada com essa outra sombra Agora com um lápis mais macio que você tiver você vai fazer como base em toda a sua pálpebra e depois esfumar com algum pincelzinho que você tiver eu tô usando esse de precisão mesmo bem bacaninho E agora com a sombra mais preta e pigmentada que você tiver você vai passar em toda a sua pálpebra móvel fazendo um contorno bem marcado em toda a sua pálpebra, tá? desde o canto externo até o canto interno dos olhos não tem problema, tá bom? porque a ideia hoje é fazer o olho todo preto sem canto interno iluminado e nada disso, tá? passando o lápis na linha d'água e um pouquinho abaixo pra dar uma... né? pra ficar bem pretão esse olho e esfumar agora essa sombra preta sem segredo, sem segredo movimento de zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague eu esfumei só do canto externo até um pouquinho no canto interno mas eu não esfumei no canto interno eu quis deixar bem marcadinho voltei com a sombra marrom aí que vocês viram com o mesmo pincel e esfumei também pra dar uma... igualada no côncavo e ficar bem bonito e bem... esfumado tirei as fitas e agora eu vou esfumar também rente aos cílios inferiores com a sombra marrom avermelhada, tá? dei uma retocada no lápis do olho preparação de pele Dual Fiber Base L'Oreal Baby Queen da L'Oreal todo o rosto sem segredos, tá? fazendo um esfumadinho massa agora vamos passar o coitivo e uma esponjinha pra dar uma selada aí nessa maquiagem preta que sempre fica um defeitinho alguma coisa assim e contorno, gente fiz bastante contorno com base com corretivo dessa vez esfumei bastante com as esponjinhas e tudo mais e depois selei tudo com o pozinho da Vult que eu amo, sempre falo pra vocês que é o número 04 meu pozinho bronzer, na verdade, da Vult também eu passei por cima do contorno que eu fiz e um pouquinho sobre o rosto pra dar uma selada um pó mais escuro no meu nariz aí pra dar uma afinada caneta delineadora da Toque de Natureza pra fazer o biquinho dos olhos que é bem prático bem fácil apesar de eu estar, né? numa moriode aí com essa caneta máscara de cílios colossal e agora a gente vai colocar os cílios postiços pra finalizar bom, então eu vou terminar o vídeo assim espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial de maquiagem gente, é super inspirado assim nessas épocas do ano porque é uma maquiagem que foge totalmente do meu dia a dia do meu cotidiano então eu decidi compartilhar com vocês pra vocês terem um olhão pretão aqui no meu canal pra vocês assistirem quando vocês estiverem afim de um olhão assim tá bom? então é isso, amores espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram desse vídeo não se esqueçam de se inscrever aqui no canal compartilhar com as amigas deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos pros próximos vídeos e não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais facebook.com.br achilalimablog instagram arroba achilalima não se esqueça de seguir o blog e conferir as novidades sempre que der tá bom? um beijo meus amores fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.